Olá pessoal, vou mostrar-vos então o que é que eu li durante o mês de Fevereiro. Quero dizer-vos que atualmente eu tenho um segundo trabalho, portanto diminuiu consideravelmente o meu tempo livre e isso nota-se nas minhas leituras, mas é a vida, portanto a leitura continua a ser muito importante, mas existem outras prioridades, mas mesmo assim eu acho que ainda li bastante. Como vocês sabem, desde o mês anterior que eu optei por gravar e vou fazer sempre assim, da estrelita mais pequenina para a maior, vou começar pelo I Choose to Live, da Sabine Dardenne, que foi um livro dos papelinhos. Esta miúda, em 1996, foi raptada pelo... Pai, eu sei o nome dele... Ele foi muito conhecido, este foi o primeiro histórico, o Malouk Lagrou, o Malouk, como é que ele se chama? Doutrou. Ele foi a primeira história de rapto, assim, mais conhecido, mais mediático, o normal, o típico, infelizmente. Ela ia para a escolazita e é raptada dentro de uma carrinha. É a história dela lá fechada com ele, ele sempre a mentir, a dizer que os pais não querem saber dela, os abusos que ela passou. Em termos de livro destes que eu já li alguns, e vocês sabem que eu gosto destas temáticas, foi um bocadinho fraquito. Eu só vou dar-lhe três estrelas, mas lá está. Isto, estas pessoas que escrevem estes livros, claro que depois tem que ter uma ajuda de alguém. Ah, está aqui, pois. Com Marie-Thérèse Cuny. Isto não se pode esperar uma obra de literatura, não é? Mas não foi um livro que me tivesse cativado muito, porque eu até já o tinha começado a ler em novembro de 2016 e parei. Então agora voltei ao início. Gosto da capa, gosto muito da capa, mas é um livro perfeitamente banal e eu até penso, não sei se ficarei com ele. O Jogo da Memória, da Nicky French, foi um livro que a Cristina me ofereceu. É um thriller. Eu só tinha lido um livro da Nicky French, que está ali, eu não lembro o nome. Isto é a história passado no Reino Unido, em que há uma família com muitos segredos, que são vários irmãos, e a esposa de um deles era a melhor amiga da Natalie. E a Natalie desapareceu quando tinha 16 anos e toda a família considera como morta, mas agora vamos descobri-la em enterrada. E depois a nossa, aqui a nossa principal, que eu já não lembro o nome dela, como é que ela se chama? Olha, não me lembro. Só me lembro da Natalie, que é a principal. Bem, não interessa. A nossa principal vai retroceder, vai procurar no seu baú de memórias, inclusivamente, vai contratar um psicólogo que vai fazer hipnose e é através dessas memórias que ela vai conseguir chegar a uma festa que houve na noite da nossa Natalie. O que é que se passou? Vamos descobrir que existe um membro da família que está altamente ligado a esta história. Achei um thriller banal. Vou dar-lhe também três estrelas. Não é mau, mas também não achei assim nada por ela. Agora vou passar aos livros de quatro estrelas. Memórias Esquecidas, da Jodie Picou. Foi um livro que no nosso grupo não criou muito consenso. Houve meninas que não gostaram muito. Eu gostei mais ou menos, mas vou dar-lhe quatro estrelas. Ele conta a história de uma rapariga que é a Dilia, que tem uma cadela e uma filha. E ela é tipo freelancer para os polícias com a sua cadelita. Ela vai descobrindo desaparecimentos e tal. E ela própria tem uma história de vida muito curiosa. O pai rapetou-a. Não posso dizer rapetou-a. Posso dizer. O pai rapetou-a quando ela era pequena. Mudaram a identidade tanto do pai como da filha. E agora em adulta a mãe, a mãe mesmo verdadeira, aparece. Porque o pai tinha dito que a mãe tinha morrido. Há um julgamento. O marido de Dilia, ou seja, o género do arguido, é advogado, que é alcoólico. A mãe é alcoólica também. Existem aqui várias investigações sobre voodoo. Explica coisas sobre voodoo. Voodoo índio. Existe aqui uma personagem nativa ombricana muito importante. E fala também, foi a minha parte preferida, sobre regras de prisão. Crystal math. Como é que se faz. Aquelas coisas da prisão dos predes e dos latinos e quem é que manda. E dos brancos cabrões nazis. Aquelas coisas todas. Isso eu gostei muito desses turf wars, das prisões. Mas não é um livro memorável da Jodie Pico, mas também, coitada da Jodie, que não pode ter só livros 5 estrelas. Pessoal, agora fiquem na dúvida se dei 3 estrelas ou 4 à Jodie Pico. Não me lembro. Marcada para Morrer, do Peter James. É o segundo livro editado em Portugal da saga Roy Grace, que é um polícia. Eu tinha lido o Carte Morta, que gostei muito, 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 4 estrelas gordanas mesmo. Este não gostei tanto. Fica aí o card com a opinião. É um thriller muito acelerado. Eu pessoalmente achei acelerado demais. Personagens a mais. São senhoras raparigas que começam a desaparecer, todas com a mesma fisionomia. Vai descobrir-se que há 30 e tal anos encontram-se um cadáver de uma rapariga também com a mesma fisionomia que tinha desaparecido há 30 e tal anos. Continuamos a saber coisas da vida pessoal do Roy Grace. Mas eu já pedi, inclusivamente, enviem um e-mail à editora a dizer Epá, vocês vejam lá se conseguem editar os livros que estão para trás porque o pessoal que quer ler recebeu uma resposta afirmativa a dizer que iam passarem a informação. Pronto, claro. Vale o que vale, mas eu acho que é importante começarem a editar isto desde o volume 1 para sabermos realmente o que é que se passou entre o Roy Grace e a Sandy que é a ex-mulher dele. Como vos disse, é um thriller muito rápido, muito upbeat. Não tem momentos mortos, mas eu gostei mais do livro. A Arte Sutil de Saber Dizer Que Se Foda, do Mark Manson é um livro que eu acho a capa fenomenal. Também fica aí o card. Entendo que tenham traduzido desta maneira para... Está traduzido mais à letra, mas eu continuo a achar que o correto mais seria a Arte Sutil de saber dizer Toma Cagar que é mais o... Não como nós dizer, mas o que se foda também, também pode ser. Vai dar... O Toma Cagar é a maneira polida de dizer que se foda. O livro em si não traz nada de novo, não traz nenhum ensinamento de novo, mas a maneira que o Mark Manson, a roupagem que ele dá aqui, porque isto é um livro de autoajuda, não é? A roupagem que ele dá, as novas abordagens, fala de coisas, de temas do Facebook, dos Beatles. Isso foi interessante e eu dei-lhe 4 estrelas. Sinal de vida do José Rodrigues dos Santos, também dei 4 estrelas. Foi uma desilusão, já expliquei também no meu vídeo de opinião, apenas e só pelo tema. O tema é a vida noutros planetas e é muito científico, tão científico, que foi um suplício muito grande para mim terminar este livro. Foi o livro que mais me gostou dele, terminar, e eu já li praticamente todos os livros dele, do Tomás Noronha, só não li a fórmula de Deus, que não tenho, e pronto, e que estou muito, porque só pelo tema ser muito, muito científico. The Reason You're Alive, do Matthew Quick, ouviu o audiobook, dei 5 estrelas, adorei este livro. Conta a história do David, que tem 67 anos, é um ex veterano do Vietnã, americano, super patriota, xenófobo, racista, homofóbico, tudo, não tem filtro, muito inconveniente, intolerante com todas as pessoas, mas muito, no fundo, é boa pessoa. Não posso deixar de comparar com o Uva, porque é o mesmo género de personagem, embora este seja mais acutilante. E eu gostei muito, e estou de certa que este livro chegue a Portugal, se algum dia chegar, e eu vou comprá-lo, porque eu quero ter este livro, mesmo que seja em inglês, eu quero tê-lo. Finalmente, então, o Little Children, do Tom Perota, que eu dei igualmente 5 estrelas. Eu esqueci de dizer na minha review, eu li este livro em 2 dias, adorei. Conta a história de uma comunidade branca, branca, classe média, classe média, onde todas as pessoas estão insatisfeitas, há um pedófilo, há um polícia, com um passado também um bocadinho complicado. Existem duas pessoas que se apaixonam porque a vida está boring, e apaixonam-se para dar um bocadinho de gás à vida deles. E se quiserem, espereitem a minha review, porque foi uma review que eu estava a acabar o livro, já estava a pensar como é que eu ia fazer. Só não a fiz a quente, porque não dava mesmo na altura. Mas foi... Eu expliquei, depois fui ver a review, aliás, eu quando grave, edito, e depois vou ver novamente os vídeos, como se fosse uma subscritora do canal. E gostei muito da maneira que a fiz, porque disse exatamente aquilo que eu queria transmitir. Portanto, se quiserem, espereitem. Este livro não há em português. É uma pena. Se não quiserem ler o livro, vejam o filme. Pessoal, como viram ali, um bocadinho menos, mas mesmo assim, sete livros e um audiobook, não me posso queixar. Mais do que isso, nos próximos tempos não consigo, mas isto também não é uma corrida. E eu leio... Ah, eu esqueci-me de dizer. Muito importante. Eu vou mostrar aqui. Eu gosto sempre de vos mostrar isso, para vocês saberem. Estão aqui os três livros dos papelinhos. Eu li os três. E penso que talvez a Sabine Dardenne vá dar uma volta ao bilhar grande. Estes não vão dar volta ao bilhar. Pronto, pessoal. Digam então o que é que têm a dizer sobre estes livros. Se leiram algum, se querem ler algum, está bem? Tchau! Tchau! Tchau!